Então, começando aqui uma série sobre algoritmos e lógica de programação, onde nós vamos desenvolver a parte referente ao fluxograma e também a parte referente ao português estruturado. Por fim, nós vamos fazer uso da linguagem Python para poder executar os algoritmos propostos dentro dessa série. Então, no primeiro caso que nós temos aqui, é um caso onde nós vamos precisar elaborar um programa que ele leia dois números inteiros e calcule a soma desses números. Além disso, ele tem que apresentar o resultado da soma calculada na tela. Então, eu vou fazer o uso aqui do PowerPoint para poder fazer já a construção do fluxograma e também ao lado aqui eu vou desenvolver o português estruturado. Então, vamos vir aqui em inserir. Nós vamos buscar nas formas a opção de fluxograma. Então, aqui nós temos as várias opções referentes ao fluxograma que nós vamos precisar criar. Então, aqui nós temos no fluxograma esse retângulo arredondado aqui, que a gente chama do quê? Essa figura geométrica, ela seria o início ou o final do programa. Então, eu já vou colocar os dois caras aqui, né? Tanto o início quanto o final do programa. Todo o programa, né? Ele tem sempre lá o seu início e o seu final, obviamente. Então, aqui eu já estou criando esses dois caras aí. Aqui, na parte interna, nós vamos precisar o quê? Nós temos que ler dois números inteiros. Então, para ler dois números inteiros, a gente vai vir aqui e inserir, buscar lá também na parte de fluxograma, a opção do trapézio. Então, o trapézio é a entrada manual, tá? Você vai desenhar aqui o trapézio com uma entrada manual e nós vamos colocar aqui quais vão ser esses valores de entrada. No caso aí, nós precisamos ler dois números inteiros. Então, aqui nós temos, vamos chamar o primeiro número de A e o segundo número de B. Ou, podemos fazer o A minúsculo com o B minúsculo. Vamos configurar aqui, né? A minúsculo e B minúsculo. Então, esses aqui seriam os valores de entrada. Feito isso, nós precisamos fazer o cálculo da soma desses números. Para fazer o cálculo da soma desses números, nós temos uma operação de processamento. Então, nós vamos ir aqui em formas, vamos buscar o processamento, que ele é representado pela figura do retângulo. Então, o processo, né? Então, aqui nós vamos desenhar esse retângulo, onde nós vamos mostrar qual é a operação que nós vamos trabalhar aqui. Então, eu vou chamar aqui de soma, né? Então, ele vai ser o quê? Soma vai ser o A mais o B. Bem simples, né? Um programa bem simples, só para a gente poder entender como funciona a construção dele. Feito isso, nós precisamos apresentar o resultado dessa soma. Então, para poder apresentar o resultado dessa soma, nós vamos vir aqui e procurar a opção de exibição. Então, o exibir, ele está aqui. Conector, não. Exibição. Então, vamos procurar aqui a exibição. Atraso. Dados. Mesclar. Aí, daqui, ó. Exibir. Seria esse careto aqui, ó. Uma figura bem diferente aí, ó. Então, ele tem um lado arredondado e um lado pontudo, né? Então, aqui vai ser a ferramenta de exibir. Então, aqui eu vou colocar o quê? O que eu preciso exibir, que é a soma desses valores, né? Então, vou selecionar aqui e ele vai mostrar para nós a soma desses valores. Não podemos esquecer do seguinte. Como é um fluxograma, nós podemos, temos, né? Que fazer a indicação de como isso daqui vai percorrer o processo. Então, eu vou vir aqui em formas. Eu vou buscar a ferramenta das setinhas, né? Que aqui, no caso do fluxograma, nós não temos. Mas, nós podemos pegar as ferramentas de seta que estão localizadas aqui, ó. Então, eu vou pegar uma seta, vou desenhar aqui bem pequena, sucinta, né? Que ela vai percorrer todo o caminho aqui desse fluxo. Então, aqui eu tenho uma. Depois, eu vou ter uma outra aqui embaixo. Entre esse trapézio e o retângulo. Depois, eu vou ter uma outra entre o retângulo e a exibição. E, por fim, entre a exibição e o término do programa. Então, aqui está montado o nosso fluxograma. Para esse caso aí, para esse programa. E agora, nós podemos passar ali para o Portugal, né? Ou português estruturado, como queira. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou selecionar as formas, vou criar aqui uma caixa de texto. E aqui eu vou escrever toda essa parte do português estruturado. Então, vamos primeiro dar um nome para o nosso programa, né? Então, programa, eu vou dar um nome de somar. Ou programa soma, tanto faz. Então, aqui eu estou dando um nome para o nosso programa. Depois de ter dado o nome do nosso programa, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos vir aqui e definir quem são as variáveis. Então, aqui nós temos como variáveis o seguinte. Nós temos o A, que é inteiro. O B, que é inteiro. E o X também, que é um valor inteiro. Então, nós podemos definir aqui, dessa forma. O A, B e X. Ou X não, suma, né? Todos esses, essas variáveis, vão ser variáveis da forma inteira. Então, são valores inteiros. Você poderia até fazer também uma linha para cada um deles, né? Então, você pode vir aqui e fazer dessa forma, por exemplo, ó. Ao invés de usar desta maneira, você pode vir e fazer isso, ó. A, dois pontos, inteiro. Depois, o B, também, dois pontos, inteiro. E a soma, dois pontos, inteiro. Lembrando que aqui, nós não precisamos nos preocupar com a parte do código. E sim, só com a parte da lógica que a gente está trabalhando, né? Feito isso, nós podemos já entrar no nosso programa, né? Porque ele já foi feito a definição das variáveis. E agora, a gente pode dar início ao nosso programa. Então, nós vamos vir aqui, ó. Colocar o início. Nesse início, eu vou dar um tab aqui, para poder criar uma identação. Leia A. Depois, eu vou dar o tab. Leia B. Que são a leitura ali, na entrada dos valores. Aí, vem o processamento, né? Então, esse processamento vai ser o quê? Soma. Ela vai receber. Então, aqui eu posso até usar essa simbologia aqui, ó. Receber, ou igual, né? A mais B. E, por fim, eu quero que ele faça o quê? Que ele imprima, né? Então, escreva o valor de quem? Da soma. E aqui, eu concluo o programa. Então, eu vou colocar aqui, fim do nosso programa. Só para deixar tudo igual, eu vou colocar isso aqui também como letra minúscula. Para destacar, eu vou colocar aqui esse cara em negrito. Pode ver que eu não estou usando nenhum programa que faça o português estruturado. Eu estou usando aqui o PowerPoint, só para facilitar. Então, eu estou definindo aqui var, também na forma negrito. O valor inteiro de B também na forma formatado em negrito. E a soma aqui, o valor inteiro também formatado em negrito. As operações. Nós temos aqui o início do programa. Então, aqui eu vou definir como sendo o início do programa. E aqui eu vou definir como sendo o fim do programa. Agora, eu vou pegar essas palavras aqui. A palavra de leitura, que é uma palavra que é uma operação que ele vai ter que fazer dentro do nosso código. Então, leia A, leia B. Aí, ele vai executar uma soma. E, por fim, ele vai ter que fazer a impressão dessa soma. Então, escreva soma. Então, aqui está montado essa parte do português. E agora nós podemos ir para o Python para poder fazer a execução desse programa. Então, para quem está acessando aí, pela primeira vez, o uso do Collab, vou colocar aqui uma sequência para a gente poder chegar até lá. Então, aqui eu digito no Google Collab e venho aqui, Google Collab. Ele vai abrir para nós o ambiente de programação dentro do Python. Então, feito isso daqui, a gente vai criar um novo caderno. Tem que estar logado na conta do Google para poder chegar até aqui. Então, vamos criar aqui um novo caderno ou abrir o Collab. Se nós abrirmos o Collab, ele vai trazer o ambiente para nós. E aqui nós podemos fazer a mesma coisa. Criar aqui um novo caderno, que seria um novo notebook. Para a gente poder fazer esse programa que a gente acabou de montar utilizando o PowerPoint. Então, lá no Collab, ele tem a opção dos códigos. Ele abre essa caixa aqui mostrando as versões. Posso fechar isso aqui. Aqui eu tenho a linha de código. Como eu tenho a linha também referente ao texto. O que seria o texto? O texto seria para você poder criar marcadores de sessão. Ou como se fosse um índice mesmo, onde você pode ter acesso independente. Como que a gente faz isso? Eu posso inserir o texto aqui em cima. Ou posso apagar essa linha de código aqui e fazê-la do zero. Então, eu venho aqui em mais texto. E aqui eu vou colocar o que nós estamos montando aí. Que seria o programa da soma. Então, eu vou escrever aqui programa soma. Venho aqui e coloco uma hashtag aqui na frente. Ele vai já indexar ali no índice para nós. Se você quiser alterar e colocar isso aqui em negrito. É só você selecionar. Com o negrito. Ou você pode colocar antes e depois do que você está dizendo como título. O asterisco. Dois asteriscos aqui para definir essa parte. Então, com isso, a gente pode vir agora criar o código. No código, a gente vai escrever exatamente aquela entrada que nós queríamos para o nosso programa. Então, aqui eu vou colocar a nossa variável A. Ela vai ser o que? Ela vai ser uma variável inteira. Onde eu vou escrever input. Que seria a entrada deste valor. Abro parênteses. Vou mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser feita através de aspas duplas. Ou aspas simples. Então, digite o primeiro número. Então, aqui seria a mensagem que quem vai utilizar o programa sabe o que vai ter que fazer. Dois pontos. Vou colocar um espaço para poder ficar algo mais bem elaborado. Depois, eu venho aqui e faço a mesma coisa para o B. Para não ter que perder tempo, é só você selecionar. Ctrl C. Joga aqui embaixo. Ctrl V. E ao invés de A, você vai colocar o valor de B. Observa que isso daqui já seria o que? Já seria a entrada dos valores. Vou dar um enter aqui e já vou definir o que? Já vou definir a soma. Quem vai ser a soma? A soma vai ser o A mais o B. E eu preciso apresentar essa resposta através do que? Através do print. Então, eu posso escrever aqui. Print. Eu vou abrir parênteses e posso colocar a mensagem. Abre aspas duplas ou simples. A soma dos números é dois pontos. Saio da aspas. Põe uma vírgula e mostro para ele quem eu quero que ele apresente. Seria a soma. Está feito o nosso programa. Pode ver que ele é bem simples. Feito isso daqui, eu vou executar a célula. Como eu executo a célula? É só clicar aqui nesse play. E aí ele vai conectar o servidor do Google para poder fazer isso daí. Então, ele já vai entrar pedindo o valor do primeiro número. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5. Dou um Enter. Ele pede o segundo número. Ali eu tenho que alterar o código, né? Vai ser segundo número. Não tem problema. Já vou aproveitar aqui para poder fazer isso aí depois. Vou colocar aqui 12. E ele apresenta a soma. Lá que é 17. Então, aqui eu tenho que fazer a correção. No copiar e colar eu acabei esquecendo disso. Então, digite o segundo número. Vamos rodar novamente. Então, agora sim vai vir a diferença. Então, aqui eu estou colocando 4. Aqui eu estou colocando 8. E ele está apresentando a soma. Então, está feito aí o nosso programinha envolvendo a soma dos números. Baseado no que nós tínhamos construído lá no fluxograma e no português estruturado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí. E até o próximo vídeo. Tchau.